Bom dia meu amigo Janu, tudo em ordem, beleza? Aqui eu sou o rapaz aqui de caçado de areia, aquele rapaz que eu agendamento contigo e acabou desistindo por causa de... que eu expliquei a você, né? Sai da empresa e tal, aí não tinha condição, aí tava pra construir o tempo que eu tinha servido, eu fui uma casa. Mas graças a Deus a você, meu amigo, primeiramente a Deus e a você, que eu expliquei a você que eu tinha feito meus porcos tudinho, só tinha ficado com dois porcos, né? Essa matriz aqui, ó, essa matriz e esse reprodutor aqui, ó, esse reprodutor. Cadê ele? Tá aqui, deixa eu ver, tá atrás de mim, olha. Esse reprodutor aqui, piatã, piatã puro ele, e só fiquei com esses dois, vendi tudinho pra enterrar o dinheiro e construir uma casa pra mim, como eu expliquei a você, né? E essa matriz, graças a Deus, Deus me deu um presente, ela entrou no cio há três meses quando ela pariu, né? Agora, aí Deus me abençoou, ela pariu de seis, seis porquinhos. E os porquinhos, graças a Deus, tudo do jeito que eu queria, tudo bonitinho. E eu só tenho a agradecer a você, meu amigo. Primeiramente a Deus, segundo a você, e porque você incentivou assistindo seu vídeo aí. Seu vídeo tem muitas inspirações pra quem gosta de criar. Eu só criava aqui, trouxe pouquinho, um pouquinho assim pra... Pra o abate, né? Pra a gente ter uma... Consegui uma freguesia boa aqui, na região aqui onde eu moro, aqui em areia, na cidade do Cente, aqui em areia.